Amiga, eu tenho um babado pra contar. A Mayumi Ratanaka vai ensinar a fazer cachorros personalizados em amigurumi. Em um evento que vai acontecer nos dias 21, 23 e 25 de agosto. Eu já fiz a minha inscrição. Olha, não perde essa oportunidade. Clique em algum lugar dessa tela para se inscrever. Eu te vejo lá. Então vou me inscrever agora para não perder essa oportunidade.